Doutor Responde, oferecimento, Instituto de Radiologia Presidente Prudente, Visar e Hospital de Olhos, sua visão levada a sério. Oncocare, há seis anos a nossa maior especialidade é a sua vida. E Laboratório Marlene Speer, pioneirismo e credibilidade desde 1969. Boa tarde, Dr. Cláudio. Olha só a pergunta. O tratamento para o descolamento de retina é sempre cirúrgico? Então, além de responder, fala aí para os nossos telespectadores o que é a retina e como acontece esse descolamento. Boa tarde, Maíta. Boa tarde a todos. Hoje vamos falar sobre descolamento de retina. Descolamento de retina significa a soltura da retina. O que é a retina? É, de uma forma simples, a parte do sistema nervoso dentro do seu olho, onde capta a imagem, manda para o cérebro e forma essa imagem em nossa mente. Quando ela descola, a visão cai. Quais são os sintomas do descolamento de retina? Manchas, visões de objetos, meia visão lateral ou inferior ou superior. Caso isso ocorra, deve-se procurar o oftalmologista. E por que pode ocorrer? Trauma, tossir muito forte, espirrar muito forte, levantar com muita pressa. Qualquer tipo de exercício em que aumente a pressão dentro do tórax pode aumentar a pressão dentro do crânio e, consequentemente, descolar a retina. Normalmente, o descolamento de retina é idiopático, ou seja, ocorre de uma maneira que nós não sabemos. A grande maioria das vezes, nós não sabemos o porquê do descolamento de retina. Só que é mais comum em pacientes com alta miopia e pacientes que têm fragilidade na retina. Procure o seu oftalmologista, tire as suas dúvidas. É claro que se ocorrer um descolamento de retina, você pode passar por uma cirurgia e tem tratamento. E temos bons resultados. É claro que quanto mais demora para tratar, o resultado é inferior. Quanto mais rápido se trata, melhor é a cuidade ou a visão do paciente. Obrigado, um abraço e até a próxima. Obrigada pela participação, Dr. Cláudio.